Vamos fazer um risoto de primavera. Vamos precisar de um molho de espargos verdes, um alho francês, uma courgette, 60 gramas de vaqueiro alho, 200 gramas de ervilhas primavera, uma medida de caldo quenor granulado de legumes, 1 decilitro e meio de água, 3 cubos de caldo quenor de galinha, 50 gramas de bacon em palitos, 300 gramas de arroz para risoto, 2 decilitros de vinho branco, pimenta preta e queijo parmesão. Comece por eliminar a base rija e fibrosa dos espargos. Corte as pontas espigadas e reserve. Corte o restante espargo em rodelas com cerca de meio centímetro. Em seguida, corte o alho francês em rodelas, abra a courgette ao meio e corte em meias luas. Leva um tacho ao lume e derreta cerca de metade da vaqueiro. Aloura as pontas espigadas dos espargos, mexendo bem por 2 a 3 minutos. Retire e reserve. Junte a restante vaqueiro e introduza os espargos cortados, o alho francês às rodelas, a courgette e as ervilhas. Polvilhe-lhe com o caldo de quenorre granulado de legumes, mexa e cozinhe tapado e em lume moderado por cerca de 5 minutos. Leva ao lume uma panela com a água e os cubos de caldo de quenorre de galinha e deixe-se levantar a fervura. Entretanto, adicione o bacon aos legumes, junte o arroz e frita até estar translúcido. Refresque com o vinho branco e deixe ferver, mexendo até o arroz ter absorvido o vinho. Sem parar de mexer, vá adicionando aos poucos conchas do caldo de galinha à medida que o arroz o vá absorvendo. Quando o arroz estiver cozido, junte o queijo parmesão e tempere com pimenta preta moída na altura. Misture bem. Sirva acompanhado com lascas de parmesão e as pontas dos espargos verdes.